você que segue o canal Abenas de Belma Caatinga, faça sua inscrição, meu nome é Gilvan, falo do Submédio São Francisco, Sertão Pernambucano. Pessoal, no domingo, dia 26, eu fiz a transferência, isso aqui é sete cascas, é Samânia tubulosa, a planta da Caatinga, e aqui nós temos uma MQA, essa MQA, que eu já mostrei na natureza, só a gente olhando aqui, está a entrada dela, fiz questão de preservar, ela tem isso aqui, toda a ocupação dela era isso aqui, é que está aqui, e para cá ela tinha uma estrutura de geoprópia, tampando, isso aqui eu tantei, e vinha até aqui, 42 centímetros, não mate o que é isso, trazendo aqui a câmera, 42 centímetros, se eu abrir lá, é o que está lá, e tem 10 centímetros de diâmetro, esse é o oco. Bom, eu peguei o mesmo material, aqui, ficou outro galho lá, mas eu vou ainda voltar, e aqui a puta partida, eu obstruí, coloquei muita argila, na verdade, era geoprópico, coloquei, diluí, e fiz uma cobertura de cimento, porque se a água bater, não destrói, e aqui está o ninho da pele, o que nós vamos fazer, para vocês entenderem, eu vou fazer aqui uma espécie de isca natural, aqui é o cerume, eu vou botar aqui em torno, botar aqui na entrada dela, porque vai atrair, tem o cheiro dela, eu tirei agora, ela vai alimentando a colônia, aqui tem a parte que é a cera do ninho, aquele envólubo, lá do ninho, também está aqui, vou deixar aqui em torno, por quê? A chance, sabendo que as melipinas, elas não enxameiam muito em iscas, elas têm dificuldade, elas não são, e aqui é tudo da mandaçaia da catimba, aqui tinha uma MQA, a melipina 4-faciata-antidiose. Bom, qual vai ser o procedimento? Eu estou aqui com uma furadeira, aqui a gente tem que ter cuidado, está trabalhando com essa ferramenta, aqui, quando eu abri, eu abri com isso aqui, com uma maquita, uma serra, inclusive uma serra para madeira, todo cuidado, eu fiz a abertura isso aqui, a abertura eu também não cortei mais do que 40 centímetros, eu já imaginava que o ninho, pela entrada, que ela estava aqui do outro lado, eu já calculei que a entrada da abelha, que a entrada não, que o ninho dela estava por aqui, aí eu tirei só essa, fiz aqui uma espécie de um retângulo, não marquei isso aqui, tirei essa parte, tive acesso ao ninho, tanto que em três colônias que eu transferi no domingo, eu só danifiquei duas células de clias. Bom, essa planta é chamada sete casca, porque ela faz, larga isso, e aí a gente vai ver agora como é que eu vou instalar, vou instalar, eu poderia fazer ela debaixo do pé de caju, mas vou fazer aqui debaixo do meliponário, mas o ideal é que eu queria levar essa estrutura para a Morelândia, ela tem uma espécie de anjico, que eu sei, não tem muitas abelhas, muitas não, ainda existem, para ver se fazia o enxameamento aqui. Estou aqui pronto, como falei, tem um pedaço de arame que eu vou utilizar aqui, isso aqui vai ficar pendurado aqui com segurança, porque aí vai, claro, na casa do seu João, dona Maria, ela estava deitada, inclusive com essa posição, mas dessa maneira que estava. Mas a gente vai estar em pé, porque na natureza, Maria dos Galhos estão nessa posição. Aqui eu tenho um pouquinho de atrativo, que é da banda açaia da Caatinga, só tem material dela, não peguei de outra abelha. Estou colocando aqui, inclusive na entrada, nessa estrutura de argila. Vamos agora partir para a parte de instalação. Então, pessoal, nós vamos instalar ali, aquela parte dela está ali, aqui tem muitas colônias de abelhas, existe uma velha chance das abelhas encontrar esta isca natural. Então, pessoal, está aqui, a entrada dela está aqui, nessa parte, eu estou amarrando isso aqui bem, tem que ficar bem amarrado mesmo, um arame, para evitar qualquer chance de acidente, nós estamos dentro de casa, temos criança, ainda não tem mais criança, tem adulto. Bom, ela vai frente nessa posição. Vai ficar um pouco na frente das caixas, depois eu posso até pensar, se eu transferir, põe ela aqui nessa parte aqui, vou pensar ainda. não decidi, mas colar mais na parede, mas eu vou ficar na área de pouso, ou na área de pouso, linha de voo das abelhas. Por quê? Porque aqui a chance agora dessas abelhas encontrar, e por quê? Passo essa dica para vocês que seguem o canal, que são criadores de abelhas, homeliponicultores. A chance da abelha, e chame a nessa, esse caule, é bem maior do que, se a gente pegasse o caule, diretamente da natureza, aqui por quê? Já ocorreu, povoamento, aqui a abelha já, viveu um período daqui, claro, foi outra espécie, mas ainda tem o cheiro, de uma espécie semelhante, semelhante, que é uma melipina, tem resíduo de cera. eu usei o atrativo da abelha, a escritura feita aqui foi pela abelha, uma espécie semelhante, a da caatinga, que é a MQA, melipina quadrofaciata antidiolida. Então, as chances de ocorrer aqui, um enxameamento, hoje é dia 28 de agosto de 2018, são 7 horas e 35 minutos, pode ser que daqui a um mês, dois meses, nós estamos em um período de alta temporada, de reprodução das abelhas, na que estou falando, para o semiárido, claro que esse vídeo pode ir para qualquer parte do planeta, mas o objetivo é para o homem que está aqui, então tem uma chance enorme, acredito que, de haver esse enxameamento. E aí